Fala galera, aqui é o Balto Cano About The Play, saiu agora, Pocah Tec, enfim, Life After em inglês, tá? Vou deixar primeiro o link na descrição de download, galera, lá na Google Play, tá? Só ir lá, instalar e jogar de boa o jogo que estava em chinês, tá? E antes de começar aqui, dar um recado que quem estava jogando lá, aquela primeira, aquela primeira versão que saiu, que era totalmente chinês, que não era da Google Play, e for começar essa na Google Play, vai ter que começar de novo, tá? Não tem como transferir. Agora, quem já estava jogando na Google Play em chinês, é só atualizar aqui, que ele já vai para em inglês de boa, tá? Então, galera, a gente vai começar aqui, né? Vamos ver se eu lembro o que tem que fazer, e a gente vai começar uma série desse jogo aqui, topzera. Então, galera, vamos ver aqui, ó, eu acho que eu tenho que curar aqui, tá? Se eu não me engano, eu vou curar e vai aparecer uns camarada. Deixa eu ver aqui, ó, já apareceu um camarada aqui. E vamos começar com ele, né? E tá mandando ele aqui embaixo, ó. A gente tem que fazer alguma coisa, os zumbis, o bicho tá vindo. Atira aí, meu filho. Atira, porque eu não tenho arma ainda, não. Atira aí, mata esses bichão. Ó, já tá metendo a bala neles ali. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. O corpo deles tá ali, deixa eu ver se tem alguma coisa assim que pegar no corpo deles. É, não, no corpo deles aqui não vai ter nada, hein? Então, vamos continuar aqui. E eu vou fazer a série da galera dele completa aí, se vocês curtirem, logicamente. Então, já vai deixando esse like se você quer ver série novamente desse jogo aí que tá maravilhoso. Que agora dá pra gente entender melhor, né? A gente vai ter que traduzir algumas coisas aí, ó, logicamente. Mas agora já dá pra entender melhor, né? Agora a gente tem que farmar aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Estoura isso daí. Se eu conseguir. Aí, estoura isso daí. Beleza, beleza. Vamos aqui, né? Tem que pegar essa frutinha. Essa frutinha, né? Essa folhinha. Né? Beleza. E agora, deixa eu ver se eu tenho que ir nele. Agora eu tenho que andar pra cá. Já tá mostrando ali que eu tenho que andar pra cá. Agora eu tenho que quebrar a pedra. Mas a pedra aqui, galera, tem que craftar, hein? Vamos craftar você. Aqui, ó. A pedra tem que pegar esse daqui, tá? Picareta. E vamos quebrar essa pedra, hein? Vamos pôr ela pro chão. Vamos pôr ela pro chão. Já apareceu aqui. Ensinando aqui pra gente craftar, né? Se a gente precisar, aqui do lado tem os craft, né? Beleza. Pegou a pedra aí não, meu filho? Pega essa pedra aí. Beleza. Vamos ver pra cá. Galera, esse começo aqui é só ensinamento de algumas coisas, tá? A gente vai ter aí algumas missões pra fazer nesse ensinamento. Até a gente tá aí realmente no multiplayer, tá? A gente vai tá livre no multiplayer. Vai poder ver amigo, jogar com amigo e tudo mais, tá? Essa folhinha aqui eu não peguei, não. Deixa eu pegar ela aqui também. E a gente tem que subir aqui. Só que, só que o cara tem que vir pra cá. Vem cá, tiozão. A gente tem que vir aqui, mas ele tem que vir pra cá, se eu não me engano, hein? Galera, eu acho que eu tenho que fazer a tocha, tá? Se eu não me engano. Tem que craftar a tocha. Vamos craftar aqui pra ver se acontece alguma coisa. E cadê ela? A tochazinha aqui. A tochazinha é top, hein? Ela é bonita, hein? Ela é top zero. O gráfico tá sensacional. Aqui era pra aparecer o cachorro pra gente ir pra frente, hein? Deixa eu ver se eu craftar arma. Ó, preciso de item aqui pra craftar arma, tá? Vamos craftar arma pra ver se ele vai liberar a gente aqui, tá? Vamos pegar uma... Aqui, ó. Stone. O que é que eu preciso aqui? Eu preciso de madeira, tá? Tem que pegar madeira. Vou pegar madeira aqui. Opa! Pegar madeira. Madeira. Beleza. Deixa eu ver se já dá pra craftar arma. Dá pra craftar arma? Vamos craftar arma. Vamos craftar tudo que der aqui, hein? Isso mesmo que eu tinha que fazer, rapaz. Agora já apareceu ele pra ir nele de novo, né? Então eu craftar arma. Se não der, galera, craftar a tocha, tá? Aqui, beleza. Beleza. Ok. Né? E vamos continuar lá pra frente, ó. Vamos seguir. O cachorrinho, ele já apareceu. O nosso dog. Nosso dogzinho. Nossa, Scarlet. Ah, Scarlet tá aqui também, rapaz. Tá doido. Agora a gente tem que ir lá em cima, ó. Vamos lá em cima. Opa. O cachorro tá aqui. Já conversei com o cachorro. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Cadê ele? Era pra ele vir aqui comigo, hein? Deixa eu falar com o cachorro de novo aqui. Não é pra não pegar a folhinha, não. Deixa eu falar com o cachorro aqui de novo. Beleza. Agora eu tenho que ir nele. Vamos nele. E nisso ainda a gente vai. A gente vai indo, hein? Pronto, chegamos aqui nele, né? Vamos conversar aí. Fala aí, tiozão. Fala aí conosco. Beleza, beleza. Ó, vamos correr, vamos correr, vamos correr aqui. Agora ele vai dar pézinho pra gente aqui, ó. Aê, aê, rapaz. Ah, cheio de bola demais, fi. Agora é que a gente tem que jogar esse trem pra ele aqui, ó. A escada vai descer pra ele e ele vai conseguir subir, ó. Beleza, beleza, hein? Para de travar, velho. Eu vou entrar, eu vou entrar aí. Ó, já tem uns kits aqui de cor aqui. Deixa eu pegar, beleza. A seringa, né? Ó, já tem zumbi, já tem zumbi. Já tem zumbi aqui. Esses zumbis aqui eu sei que não dá pra gente matar, não, tá? Mas eu vou dar umas porradas nesses aqui. Aí, eu fiquei agarrado, velho. A gente tem que sair por aqui, ó. Abre a porta aí. Abre a porta. Aê, abriu. Ó, vou picar a mula, vou picar a mula. Que confusão que tá ali, velho. Confusão. Cadê aqui mesmo? Tem que pular aqui. Então, vamos embora. Vamos embora pra frente. Cachorro ali já tá louco. Ela atina. Olha o bichão que vai aparecer agora, velho. Cê tá louco, velho. Olha isso, velho. Que isso, que isso. Beleza. Galera, se tiver dando uns lags aí, me desculpe, tá? Erro não é o jogo, não é o gravador. Estou gravando aqui de noite e tá tudo... Tá tudo contra mim hoje, viu? Mas tá de boa. Vamos pular aqui. Beleza, beleza. Saímos fora ali daquele bichão, hein? Aquele bichão ali, acho que ele não vem pra cá, não. Tem que falar com esse camarada aqui de novo. Vamos trocar as ideias com ele aí, tiozão. Tá beleza, tá ok, tá de boa. Agora eu vou agora, vamos correr, hein? Vamos atrás dele, vamos atrás dele. A gente tem que pegar aí o helicóptero, galera. Cadê? Acho que é aqui que a gente vai começar a pegar o helicóptero. Essas folhinhas aqui, ó. Já vai pegar. Isso daqui. Isso aqui que eu tenho que pegar. Isso aqui dá pra mim fazer o item de cura, né? Essa folhinha ali é muito, muito necessária, tá? Deixa eu ver se eu já tenho aqui pra me curar. Já até tem aqui, ó. Deixa eu me curar aqui, ó. Beleza, ele vai me curar um pouquinho ali. Ó, curou foi um pocão, velho. Eu tenho que conversar com esse camarada aqui. Vamos trocar a ideia aí, rapaz. Vamos trocar a ideia aí. Ele já apontou a arma pra nós, tá? Ele já tá ali revoltado. Tem que pôr aqui na segunda opção aqui, ó. Que a gente vai pro fight, tá? Agora é só que eu tô na faquinha. E eles tão na arma, né? E eles tão na arma. Ó, o tiozão ali já derrubou um. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Tiozão, me salve aí, tiozão. Deixa eu morrer não, tiozão. Vai lá, tiozão. Salve aí, tiozão. Ah, eu vou morrer. Ah, quase, hein? Deixa eu ver se isso aqui vai me curar. Beleza, me curou. Bacana. Deixa eu ver se eu consigo craftar mais aqui, ó. Ah, não dá. Eu preciso de mais folhinha daquela. Não peguei muita folhinha. Mas tá de boa. Isso aqui, isso aqui vai encher só minha fome. Deixa eu ver se vai encher minha energia. Não, não. Isso aqui não enche minha energia, não, hein? Já tem um lootzinho aqui, ó. Ah, não. Eu tenho que ir nele primeiro pra depois liberar aquele loot lá, hein? Vamos tocar ideia com ele aqui. Beleza? Já matamos camarada ali. A gente é do mal, hein? Então, aqui já tem um loot aqui. É só que eu ainda não tenho arma. Ou tenho arma? Ah, tá. Ele me deu a arma. Ah, rapaz. Ele me deu a arma e eu carreguei ela ali, hein? Agora eu tenho um lootzinho aqui. Vamos abrir. Ó, já conseguimos uma pancada de coisa. A gente tem que craftar, galera, essa paradinha aqui, ó. Beleza. E agora... Opa, vai. Anda, rapaz. Anda. Aqui ele tá falando uma coisa na mochila, né? A gente tem que usar ela, ó. A gente vai clicar nela aqui e vamos usar. Aqui, ó. Colocamos no nosso bolso e vamos... Aqui, ó. Tem que se colocar aqui na frente, ó. Aí. Agora aqui a gente vai defender a nossa área, tá? Vai uns zumbês aqui, ó. Eu tenho que colocar outra aqui também, ó. Deixa eu craftar mais. Eu fiz só um. Vamos fazer mais um aqui. Beleza. E já vamos usar aqui, ó. E, ó. Colocar aqui se a gente tiver vermelho não dá. Tem que tá azul. E, ó. Tem que tá azul. Opa. Aí, ó. Beleza. Agora, galera, vai começar a ver uns zumbis aqui. E tipo... Tipo que esse cara vai começar a consertar o... O... O helicóptero, né? Pra gente andar. E a gente vai ter que proteger a área, hein? Agora vai começar a ver um zumbizeiro. Opa, já tô atirando ali. E do no nada. Deixa eu carregar a arma. Ó, o zumbi já tá vindo. Eu espero isso chegar aqui, né? É que meio que tá... Meio que isso aqui vai me proteger, né? Meio que vai. Ó. Eu tenho que ter cuidado, galera, que eu já tomei muita porrada. O difícil desse jogo é conseguir mirar certinho, tá? A mira aqui é difícil. Ali, ó. Ali, ó. Deixa eu carregar a minha arma. Carrega aí. Beleza. E o cara tá lá consertando ainda. Ele tá lá consertando. Eu posso carregar a bala da minha arma ali. E os zumbis estão vindo, hein? Vem cá, zumbizeiras. Vem cá. Opa. 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 Deixa eu afastar aqui. Deixa eu afastar aqui. Ó. Ele tá quase quebrando o negócio ali. Ele caiu, morreu? Eles já tão quase quebrando isso daqui, hein? Deixa eu ver se o cara tá consertando lá ainda. O cara tá consertando lá ainda. Anda aí, tiozão. Anda aí. Deixa eu carregar a minha arma. Os zumbis estão vindo. Ó. Tá todo mundo vindo, ó. Opa. Já consertou. Já consertou. Já consertou. Então vamos picar a mula. Vamos picar a mula. Vamos picar a mula com o helicóptero. Olha o zumbizão vindo lá de novo. O bozão vindo lá. Nossa. Cacetada, filho. Meu Deus do céu, filho. Ó. Ó. Que topzera, velho. Explodiu. Caiu na água, filho. Então o cachorrinho caiu lá na água, assim, com as patinhas pra cima, velho. Muito top, né? E aqui ele já tá ali dando uma salvada na gente, né? E aqui meio que a gente concluiu, galera, a primeira etapa do jogo aqui, tá? E aqui a gente vai seguir ele. Deixa eu só ver por onde que ele foi. Então a gente vai dar uma seguida nele aqui. E aí, galera? Se for novo no canal, se inscreva, tá? E já vai deixando aquele like. E fique ligado aí que a gente vai trazer muitos vídeos desse jogo sensacional, né? Que agora, em inglês, vai dar pra gente entender um pouco melhor do que o chinês. Porque o chinês a gente não tem um dia nem um minuto, tá? Aqui tem a nossa base inicial, tá? Essa aqui não vai ser a nossa base definitiva. Vai ter umas coisinhas aqui pra gente fazer, né? Tem que consertar ela e tudo mais. Para pá, pô, 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 né? E ele vai mandar aqui, ó. Aqui a gente pega aqui e vai consertar ela, tá? Só que a gente vai continuar esse pedacinho no próximo vídeo. Então fique ligado. Lembrando, link de download na descrição direto na Google Play, tá? Vai abrir um cortador de link. Você clica aí, eu não sou robô. Clique embaixo em continuar. Obter link que vai cair lá na área certa, tá? Então muito obrigado a ter visto esse vídeo. Eu sou o Balta e te vejo no próximo. Sim.